Ok, acho que a gente destrói a facção do Vlad aqui agora, com sorte. Vou espolar a culpa pra pegar esse dinheirinho aí, vai. Pergaminho da explosão. Esse pergaminho contém um feitiço vinculado que, quando lido, descarrega uma rajada de luz arcana. Acólito da Academia da Luz. Acólitos da Academia da Luz canalizam magia de luz purificadora para seus mestres. Subiu de nível em uma província contra a corrupção. Fanático. Não importa as circunstâncias, esses homens e mulheres só pensam em religião. Na breve exterminação dos lacaios do mal e do caos. Subiu de nível em um território que pertence aos pontos vampiros. A opção é a menos 3. Ok, Silvana é destruída. Menos uma ameaça pro Império, pra gente se preocupar com o pai, gente. Eu vou aumentar o crescimento por hora pra gente desenvolver a cidade aqui. Ó, ó. Soldaram até fogos aqui pra Silvana é destruída. Obrigado aí. Reduzir a manutenção de novo. Aumentar a reposição. Acho que é uma boa. Relâmpago é bom também, mas... Organizador. Bom, com números de senhor ou seus subordinados, mantém o exército satisfeito. Mesmo em péssimas circunstâncias. Talvez eu não pegue os 3 pontos de reposição, mas... Só o primeiro pra liberar ali o último ponto. Caça inimigos. Um cadáver é ensanguentado após o outro. Ele está sempre procurando pelo próximo oponente a ser batido. E Malakai coloca pra você velocidade de novo. Você pode colocar a patrulha de marcha e o grande martelo de Sigmar. O sacerdote de batalha implora a Sigmar que conceda um pouco de força divina. E seu martelo resplandece com esse poder. Habilidade que vai afetar os aliados em volta. Dando ataque corpo a corpo, mais 24. Grande escuro da fé. A fé do sacerdote de batalha se manifesta na forma de um escuro tão duro quanto o aço puro de castelo. Ok? Isso aqui vai dar essência a dano para os aliados em volta. Vou ter que tomar um turno de atrição aí que faz parte da vida. Tá, Ashen tem que reparar você. Aqui pode melhorar isso aqui pra liberar os cavaleiros. Se bem que não, eu tenho que melhorar não no próximo turno. Na verdade seria nesse turno, mas eu preciso de 8 mil. Então... É mesmo que eu cansarei tudo isso aqui, não vou ter dinheiro suficiente. Só se eu deixar assim, depois eu não construo. Passar o saquinho de esmola pedindo? Acho que nem tem pra quem pediu. Opa, avisado que eu fiz leve, eu quero. O que você traz para o ice-throne, amigo? Amigo? Oh... Nossa... Valeu muito a pena. Oh, Kislipton. Sempre gostei de você, Katarine. Nunca critiquei, velho. Nossa, gostei mais ainda agora. Oh, Kislipton. Nunca critiquei, Katarine. Acho que você é mil vezes melhor que o Império. Agora esse mendigo aqui. Olha esse cara. Parece que nem tomou banho pra vir pra... 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 Valiant, Sigmund, você conhece o que eu tenho aqui? Pronto. Ah, não, Biflame, você me ensinou? O cara parece que pegou 5 pedaços de pano na rua e colou na cara dele, velho. Algo feio da porra, mano. Olha, Sigmund, vamos fazer uma cor de acessar as tropas aí, velho. Sim. Almodo em fé. Aqui, não vai pra level 4. Cidade. A cidade são lugares imensos e apinhados de construções precárias. Todas fedendo a humanos. É, faz parte de fedendo a humanos, né? Do processo. Aqui, vamos fazer a fábrica de ferramentas, então. Melhorar o forte, porque esse dinheiro que sobrou. E... É isto. Ou melhor ainda, eu tiro esse negócio aqui. Esse daqui, e melhoro a cavalaria. Cavalarissas. As cavalarissas não são meros estábulos. São nelas que se armazenam os valoros dos corseis do império. Os cavalos do império. Podia reduzir o recrutamento dos cavalos aqui também, né? O rancho de gado, velho. E dois de pistoleiro só. Ah, tá bom. É que não vou ter dinheiro pra esse turno. E isso. Ah, é. A Galadriel é o meu maior problema com essa série de turnos anéis. Matheus. Eu nunca vi... Os caras conseguiram transformar a Galadriel, que é uma personagem bom legal, em uma coisa extremamente insuportável de assistir, velho. Nossa, eu tô torcendo pro Sauron nessa série, né? De verdade. Eu sei que ele vai ganhar por causa do livro, mas... Eu tô torcendo pro Sauron. Eu caguei pra Galadriel, né? Ele atacou o outro que o Félix. Que vão ter que segurar aí até os reforços chegarem, porque eles estão fora da cidade. Vamo lá. E eu entro em outras coisas piores, né? Porque hoje em dia, se você critica qualquer coisa dessas agendas progressistas, é isso. Você é paixado em tudo, né? Porque você não aceita a visão de mundo deles. Aparentemente, a ideia de Deus, a gente vai vir de onde eu queria mesmo. Então, maravilha. Ué, o exército do Agne não vem sempre com os caras? Que fode essas árvores aqui, velho. Mas eu vou tentar mesmo assim. Achei o comentário muito bom no vídeo da análise do terceiro episódio de Srs. Anéis. Mas o cara falou assim, essa Galadriel é tão insuportável que eu acho que se o Fundo oferecer esse anel pra ela, ela aceitava. E diferente do que aconteceu no filme de Srs. Anéis, que ela usa todos os poderes dela pra recusar o anel. Eu acho que ela só pegaria o anel e falar, ah, eu sou a Elf, o foda eu pensando aí, vai me dar. Você não tem só o púrpura, né, Zag? Isso é bom. Eu vou me curar um pouco aqui, que eu preciso. Rapidamente! E agora! Isso é o nosso grupo. E agora! Para a batalha! Show-nos o fone! Entendido? E agora! E agora! Vamos ver aqui, velho. Até esconder vocês do mato pra pegar os arqueiros do outro lado. Todos vocês vão ficar aqui pra se matar. Esse daqui se fodeu. Até esconder você no mato aqui antes que eles vêm aí, mas acho que vai dar tempo. Sem descanso! Segura aí, velho. Deixa eu pegar minhas ferramentas! Deixa eu pegar minhas ferramentas! shoeiigame que nome! Boa tarde! Boa tarde! Arangel! Sim, general! Fecha o fácil! Veja seto! E aí, Wyvern. ा se konsta sempre com noget. Se konsta sempre com 높 dezinhos. Graças! Isso é melhor não se apressar! Virena, guia-nos! Prepara-se para o cavalo! Coloque-se para o cavalo! Rom! Virena, guia-nos! Virena, guia-nos! Virena, guia-nos! Virena, guia-nos! Eu não tenho cuidado! Abanço! Barra, objetivo! T verbaliza o cavalo! Virena, guia-nos! Virena, guia-nos! Virena, guia-nos! Virena, guia-nos! Garret! Guide-nos a chuva! Atome! Pegue o fogo! Pegue o fogo! Pegue o fogo! Pegue o fogo! Os missiles vão voar! Eu preciso combinar! Pegue o fogo! Para batalhar! Hellstorm! Black Powder! O último! Dos Ancestors! Sigma, nos preserva! Vamos ver que ele vai querer para ele tirar X-1! Slayer! Nós somos Sigma! Prontos para a guerra! Sim senhor! Agora! Pegue eles! Revolta para o combate! Coloque todos os arqueiros deles aqui... Vamos jogar umas bombinhas! Agora que você ta parando de atacar o cara que ele tem que bater... Agora tem que ficar bacana... Shift 3... Olha a bomba! Nossa! Nossa! Estou bom! Estou maluco! Ok! Vamos lá! Estou maluco! Preparado! Vem com os carruagens! Não! A unidade mais divertida de jogar no armer de mod é o Drill. Essa unidade é simplesmente sensacional. A cavalaria liberou aqui, vamos lá pegar o Azul Arqueiro agora que vai atirar na rede. Vamos lançar o Peregob lá no final também, que a gente pode pegar. Nós somos o ex-Sigma, e a velocidade, por Garl Mraz. Nós somos o ex-Sigma, acreditamos? Vamos lançar! Os cavalos estão prontos! E os gunneros! Rápido! Rápido! O Skull Spinner! Esperando o seu convite! O Malakar matou 398! Só naquela bomba ali, acho que foi isso. General! Meu amigo! Para o Heldenhammer! Preciso! Para o Emperor! Guerra! Azul Kahn! Para o Cando! Espírito! Para o Pego Skull! Para o Ele... Ofere! Aliás! Espírito! Vai! Eu vou escrever! Ah! É o que? Chegou a ficar abaixo de 20% Sai da linha de divisão dessa bateria de foguete que ela tá louca Acelera aí pra gente perseguir esses daqui que estão ainda perdidos Ainda bem que o Jardim Elspeth veio pelo cantinho Que era o melhor pra defender, ele encontra tudo isso de ordem Senão a gente tá fodido Se ela tivesse vindo do lugar que veio o sacerdote ali Acelera aí Uhf Vamos pegar o tesouro, já que não dá para pegar a reposição, né? Preciso de dinheiro. Mais anões no geral, velho. Clamofoso morreu, grande dia. Colecionador de peles verdes. Imponente era o portador da coroa do feiticeiro, quando ele tinha uma cabeça. Derrotou as rags e o aniquilador. Deciso de feitiços mais 30%. Maravilha. Rebelo de Ostermark. O conde Hertwig de Ostermark declarou que sua província está livre do julgo do imperador. Ostermark se tornou uma nação independente. Segundo o anúncio do conde eleitor, pelo visto já foram enviados emissários para as cortes da Bretonha de Marimburgo. Não descarte a hipótese de ter havido politicagem por parte dos burgomestres. Se for o caso, púna-os. É foda, né? A população nunca está feliz. P2 é a manutenção de, na verdade, aqui agora. Caçador de cabeças. Já pensou em entrar para tropas do eleitor, chefe? Você ia dar um bom soldado. Manutenção menos 8% para o exército. Mais alcance de movimento de campanha, porque a Elspeth já tem pouco, né? Nível dos recrutos mais 2 e capacidade de recrutamento local mais 1. Dá para ver o total de movimento bônus que eu tenho? Porque eu estou com muito bônus de movimento, velho. Ah, ele deixa separado. É, aqui não. Aqui aumentou. Está o total aqui, mais 28%. Então tem um total de 33% a mais de movimento de campanha. Tá, aqui que eu vou bufar de tropa agora, sua Elspeth. Artilharia, provavelmente, né? Aumentar a força de projecte aqui. Artilharia Imperial. A despeito do que os anães acreditam, nenhuma outra raça consegue disparar salvos de artilharia devastadoras assim. Aumentar a força de projecte aí em 4% dos morteiros, cria o superior, cria o de salvas, bateria de forretes de Hellstrom. É... Theodry. Pode colocar a armadura de novo pra você. E aqui coloca a velocidade pra fechar aí os 3 pontinhos. Vou terminar de bater nesse exército aqui. Dinheiro me dá. E... Ataca a Essen. Devolver ao eleitor. Vocês já não gostam muito de mim, né, Ostromark? Então eu vou devolver, velho. Ah, mas agora você gosta de mim pra caralho. 10. Coragem. A coragem pode ser o muro que separa os grandes heróis das lendas. Envolvou-se fisicamente um dos combates durante as batalhas. Federança mais 7, bônus de vestida mais 7%. Ok. E aqui a gente pode agora ir pra onde? Onde precisam da minha ajuda. Aqui tá bem de boa. Só tem um monte de bombarde, o Unglin tá bem forte. Cara que o Unglin pegou a capital do... Não, a capital é aqui agora, né? Casas de vírgulas. Talvez ele pegue. Ele tá devastando tudo. Então eu poderia subir com a Elspeth pra gente atacar Norsk, talvez. Mas acho que eu vou voltar com ela pra gente trocar umas tropas aí que já tão mega desatualizadas do deserto dela. Ah, nem vou precisar ir pras montanhas, o Unglin já bateu em todo mundo lá. Um fortilharia de novo. Malakai. Coloca... Calibração balística ajuda bastante. Esse daqui reduz seu alcance, se não me engano, né? Hum... É, esqueça funciona quando ele tá a pé. Então põe isso aqui, olho de águia. O olho de águia é um engenheiro ou escondeiro capaz de atingir o alvo a mais de quinhentos passos anões. Alcança mais quinze por cento. Aqui pro zoom a gente vai colocar... Acho que tá com quatro caçadores, né? Pega mais um alarbadeiro. Huntsman General! Ahn... Dá pra colocar muralha aqui também. Hum... Provavelmente vou precisar de uns Capitão do Império pra eu depender também, né? Disciplinado, forte... Vou pegar esse Capitão do Império aqui. Parece simpático ele. Ai que senhorzinho simpático. Só uma espada meio extrema, parece a espada do fim da hora de aventura. Mas tudo bem. Bom em treinamento... Deixa eu ver se a gente tem um nome, parece nobre careca aqui. É... Nome de herói... É, mandaram o nome pra um senhor ametista... Um inquisidor... Tá, o único que não tá dizendo pra quem que é é o Bareg... O Lobo... De ferro... Ok... Para o Flávio... Um inquisidor... Os caras são quilos... Os caras são quilos... Os caras são quilos... Os caras são quilos! Alguém, mano! Quentos passos anões e quantos metros normais? É, sei lá, bicho. Vou ter que chamar um Matemática aí pra fazer essa conta. Matemática não. Hummm... Faz um arsenal pra liberar os cavadores de semigrito, vai. Aqui pode melhorar esse equipamento pra gente melhorar a fábrica de ferramentas depois. Esse daqui também. Aqui melhora a fábrica de ferramentas. Tudo pra gente aumentar a nossa humilde renda. Pra você ficar aqui cuidando pra mim dessa província até a opção dar uma baixada. Põe o grande fogo da alma aqui. Uma prece de batalha banha o sacerdote de batalha em fogo branco sagrado que incendeia os inimigos. Mas deixa os sujos e os ilesos. Vou manter a linha também presa inspiradora. Minha quest é desesperada. Goutrek... Não sei pra onde eu vou mandar você, amiguinha. Continua! Civilização! O importante é que não tem mais vampiro pra enchar o nosso saco aqui. Sim. Sim. Tudo bem? A03ordattdota pela javenha. Segura. A mulher. A wojh vai Agora tá louquinha pra pedir paz. Poderia pedir só pra pegar dinheiro dele, mas não vou aceitar. Tá. Próximo turno eu posso conseguir uma confederação com Astermark. Embora eu vou estar aqui na penalidade de confederar, né? Mas pelo menos eu pego ali uma P-Shaffi que tem um marco que aumenta o principal momento de campanha mais ainda Espero que eu já olhe esse vídeo aí, Matheus Muito bem, eu vou ouvir a sua petição Eu não sei se eu vou brigar com você, Mindiglis Provavelmente não, né? Você não está em guerra com a Katarin E no final um de vocês dois vai ser confederado pelo outro, então Seja quem for, eu tenho que ser amigo dessa pessoa Acho que é seguro dizer que o Império está tranquilo agora, né? Não tem ninguém para incomodar a gente aqui No meio das províncias Agora é só cuidar das fronteiras Agora é só cuidar das fronteiras A Glória Fute a gente já viu esse daí Eu vou pegar para reduzir o custo de recrutamento agora, porque eu estou montando exército Nossa, eu perdi três aqui Não, eu vou confederar, vai Depois eu recupero esse daí Bem-vindo ao Immortan Empires, o que é isso? Conforme você escutou, o Immortan Empires veio com um bug interessante Facções que são libertadas Depois de ser confederadas se tornam facções fantasmas Que tomam espaço e não fazem nada Minha grande suspeita é que uma facção recente liberada Oster Mark é realmente uma facção fantasma O maior problema é que não há um jeito oficial de ter certeza Se você gostaria de destruir essa facção ao invés de deixar com que ela te assombre Você pode escolher deixar ela em paz E se arrepender Caraca, legal que eles fizeram um negócio para arrumar isso Porque nem a empresa fez Tá, eu acho que eu vou destruir então Já confederei É, eu tô ligado, é vermelho Guilherme dos Engenheiros Poder compartilhar o conhecimento adquirido com seus pares Só tem de melhorar os resultados obtidos Taxa de pesquisa é mais de 10% Tá Por que minha renda tá menos 200 ainda Se eu mandei o exército embora dele Ou não mandeu Ah, tá aqui o exército dele Quem chamou? Eu vou marshalar o Ben Pronto O Fran, tira esse Inquisidor aí Você vai ser substituído e mandado embora Para Inquisidor eu tenho nome Que é... Cadê, cadê, cadê Klaus E aí para esse outro Capitão do Império aqui A gente pode colocar o Junior Que é o outro que tem nome só que é o... É o Mago Ametista E não tem nenhum desses ainda Pode tirar esse negócio aqui Agora tem que resolver essa treta rápida aqui É um por cento de chance só de redução de negócio Mas vocês conhecem a minha sorte No local França me falta só um pontinho Só para a gente confundir a coisa Deixa eu melhorar minha relação com a Verlandia Porque eles me odeiam com paixão aqui Tá, já fica melhor O Aldenhof Coloca a guarnição aqui em você Que pode ser que você sofra algum ataque aí de cima Num futuro não tão longe E com esse dinheiro restante a gente pode pegar aqui agora Pegar mais uns dois caçadores E um montante Se bem que pega o Larbadeiro Pega o Larbadeiro Não, pega o montante mesmo Sim, eu sou indeciso Porque eu já vou ter muita antigrede com os arqueiros Os caçadores Esse Larbadeiro já tá meio que bom demais Pode mandar esses dois embora aqui Por hora você não vai precisar deles O Inquisidor pode ficar no exército desse cara aqui Acho que é justo O Inquisidor e um sacerdote junto E como eu já coloquei um Capetão do Império Naquele outro exército Eu vou guardar esse aqui Para colocar num próximo, eu acho Eu adoraria ter que ganhar flasso para ele, Matheus Se o jogo deixasse Mas como sabemos que essa coisa é muito bem feita Por algum motivo não considera Esse povo voado aqui É adjacente a esse povoado aqui Se ele quer literalmente pro lado Então já que não temos aquele mod maravilhoso Que tinha no Armour 2 A gente não consegue fazer isso Ok Ok Acho que o outro chutou A quina da mesa dele Gritou ai do nada Eu vou deixar ele ali na cidade Que tem a taverna do Bugman Ele ir bebendo um pouquinho Porque não tem muito o que ele fazer agora Não vou montar exército para ele Um senhor que não pode nem subir de level E ser customizado da minha maneira Não tem porque dar tanta importância Acho que você vai ter que abandonar a cidade Para depois colonizar e aparecer a opção do mod Para passar a terra para o vassalo Mas não é o mod que passa a terra Ah sim, não Tem já que isso quis dizer Dá para fazer Mas vou perder 2.500 nesse processo Para fazer isso Que eu vou ter que colonizar com o senhor limpo ali E ai precisou 2.500 para colonizar Complicado O que você poderia ter que oferecer a mim? O Mucilão ainda está vivo Nossa, ele está com bastante cidade até Eu não vou precisar te ajudar agora com isso ai não Talvez quando eu terminar de montar exército do Zoom E mande ele ai para dar uma força Eu quero Tanto que eu gastei influência Para melhorar a relação com a Vornan Tá, vamos fazer isso então Eu vou abandonar essa parada aqui Deixa eu recrutar primeiro aqui um O que o Emperor pediu? O que o Emperor pediu? É só em marcha lá Cal, obrigado pelo follow Seja bem-vindo Até aqui a gente pode pegar mais um montante Talvez mais uns 2 montantes Porque eu vou brigar com os vampiros Ele é bom ter antifantaria Esse espingardeiro aqui É meio que fora de Temática desse exército Porque aqui é o foco arqueiro Seria bom ter uns cavaleiros Para fechar esse exército aqui agora Mas Só vai dar para pegar pelo global Não compensa Então eu vou pegar Morteiro Ainda falta 3 turnos Para melhorar ali a parada Posso pegar esse aqui Um de salvas aqui Do Carlson de Guerra Acho que é uma boa Movimento alto aí E dano alto Esse e o Morteiro Por enquanto Acho que dá para ir Só esses dois espadachinhos Que vão ficar meio fora de mão Mas Mas Tá bem forte até Ai ai Nada como uma ordem pública De uma confederação Tô louco Esse Marco vai liberar Um dos mercenários Para evitar Bacana Faz a fábrica aqui primeiro E esse poço de argila Como é de se imaginar Poços de argila Oferecem grandes quantidades De argila Um material maleável Que se enrijece Com assada Quem diria O poço de argila De dar um poço de argila Nunca esperaria Um negócio desse Cada dia Cada dia a gente aprende mais um pouco Aí né Tá Só que eu não posso gastar tanto Porque se eu não tiver 2.500 no próximo turno Eu não vou conseguir fazer A colonização E passar para o Durk Eu cancelo esse bagulho aqui E vamos ver se a estratégia Muito louca vai dar Não, não vai ter como passar Para ele Acabei de me lembrar Por que Não vai aparecer o evento De passar a cidade Para o vassalo Ah, talvez apareça Por causa do clima Porque ele normalmente Só passa esse evento Se ele tem alguma cidade Da província Mas talvez apareça Vamos ver Ah, isso aí não dá para fazer não, Arthur Se eu declaro a guerra em todo mundo Que eu quiser melhorar as relações Eu não compenso Eu já tenho a mecânica para fazer E sempre eles passam por essa etapa Só gastar prestígio Dá para melhorar a relação Sem ter que ganhar 5 guerras de brinde Senão as coisas falam de controle Você vai fazer bem se você procurar antes de mim Eu aceito Boa tarde, você está vendo a campanha da Rainha do Massacre A da Valkyrie Muito boa aquela Pena que é curtinha Mas foi muito divertido de jogar com ela Mas em algum momento Eu vou jogar com ela No Immortal Empire Eleitor, declara independência Não declara nada não Tá maluco? Independência Você não tem poder aqui, Conde Eleitor Tá, vamos assim mesmo Porque eu consigo bancar de exército No momento Vamos lá, ajuda a Bretonny um pouco Agora vamos ver se vai funcionar Esse gatelho aqui Palácio das Águas Sim, meu lord Agora sim O problema é esse carinha aqui Mano, ninguém conseguiu bater no do Morgor até agora Não é possível Não é possível Tira esses caras aqui Os dois espadachins Quatro espengardeiros Tá bom Duas fantarias antigrandes Também tá ótimo Eu tiraria esse carroção de guerra aqui Mas por enquanto Não tem nada melhor Procar pra ele Talvez outro morteiro Sei lá E acho que pode pegar mais um montante É bom ter uma fantaria boa Na linha de frente Sua ordem Você, por enquanto Pode ficar aqui mesmo paradinho Tem que chegar algum exército pra você Senão você não vai fazer nada Pode melhorar essa fábrica aqui Quanto turno pra acabar isso aqui? Três Dourto, por favor Quero ver essa floresta tinindo Ai, velho Quero ver essa floresta tinindo Ai, velho Quero ver essa floresta tinindo Quero ver essa floresta tinindo Ai, velho Eita Eita Nossa, precisa aparecer um egoimente Pra melhorar minha autoridade imperial É muito bizarro que você confedera E perde a autoridade imperial Por isso, né Tipo, teoricamente Você tá unificando o império Você tinha que ganhar a autoridade imperial Se você confederar E se você não confederar Você perde o prestígio O contrário Pra mim não faz muito sentido Mas, tudo bem Muito bem Eu vou ouvir sua petição Petição Acordo comercial, sim Uau Definitivamente esse um vai mudar a minha vida Perdeu eu já perco na confederação, Arthur Perco a relação com todo mundo E eu também não vejo sentido nenhum nisso Pois é, o maior gorão Antes ele começou no meio do império Agora ele começa lá Na estália Eu também penso assim, Zoom Mas por algum motivo Você é punido Por unificar o império Não sei porquê Ventes da dor Todo mundo ganha reserva de poder mágico Esporos recuperados Você descobriu que o navio cargueiro que transportava um tesouro seu Saqueado pelas suas tropas diretamente das cidades dentro da Lústria Acaba de aportar em Maremburgo No entanto, o navio cargueiro pertence a outro estado E a tripulação está alegando que o tesouro é deles Visto que o seu galeão que estava transportando seu valioso saque Naufragou em ilhotes minúsculos e descoisidos do grande oceano Você envia sua comitiva diretamente a Maremburgo Com ordens de usar todos os meios legítimos ou não para reaver seu tesouro E ao menos compensar o prejuízo da perda do seu precioso galeão No entanto, logo descobre-se que o cargueiro que está transportando seu tesouro Pertence a Midland É muito bom que tem aqui pegar o tesouro Mas não fala qual que é o tesouro Aí complica Pode deixar o tesouro deles Deixa eu ver O que mais que eu gostaria de mudar aqui nesses Hearthstone? Acho que por hora nada Acho que aqui tem Skaven Ou é só o Orion que está atacando o foda O Orion não é legal de deixar vivo também Se não fosse o coração da senhora Ariel Você já estaria morto O Orion é chato pra baralho E se eu destruiria o teu Loren Eu tenho 16 turnos mais ou menos pra fazer isso O cara vai dizer Como é que tu não está deixando o cara passar? O Glade Lord Vai cair o Palácio das Águas ali A província Não sei nem o que fazer Os Hearthstone estão deixando o Morgon passear na floresta E ele está em guerra com essas duas facções aqui Três né Ele está em guerra até com o Lord Dave Mas ele não ataca Aí é foda E Durtho pegou o caminho mais longo pra ir pra lá E aí complica bastante Durtho A comparação vai ser acertado Mas eu... Os Ogros Poderiam destruir esses Ogros aqui Seria bom Ou deixar eles como meus mercenários Vassalos pra sempre Poderia vir aqui a gente salvar a Tileia, porque o Zumba vai brigar com o Silon lá, ele tá aí por cima né. Então provavelmente pra Elspeth você compensa mandar por baixo pra brigar aqui com o Orion. É um saco ter que brigar com a Elf da Floresta, mas acho que é o melhor caminho a seguir agora. O Mercenário pra sempre? Eu também acho que seria válido, dá pra ir pra lá depois. Huntsman General! Scout Leader! Tá, vamos vir na Maciota pra cá. Deixa ninguém atrás! Linha de visão de campanha... Renda de comércio... Coupção reduzida... Talismã do Vigor não, Poção da Temeridade não... Pode botar essa armadura do aço prateada aí, sei lá. Pra você amiguinha! Faz uma lança né. Pode botar a espada da carnificina. E acho que só. Acusação! Aquisidor levanta seu dedo sobre o campo de batalha e acusa um dos inimigos de heresia suprema. É um debuffo absurdo aqui mesmo. A princípio eu não estou vendo nada aqui nessas terras. Mas ali em cima eu já estou vendo que tem Norsk o caramba. Vamos subir reto aqui. Nossa! Estão juntos! Passe o tempo do Grom! Meu amigo! Tem gente ali viu! Huntsman General! Recebido! Dá pra tentar ajudar ali, mas... Sei não viu! Lord of Bretonha! Praise be to Sigma! By the comet! Tem um touro furioso com o comedor de carne. Ataque com o comedor de força e vai encarar. Cara, eles encaram, pô! São inimigos mortais por uma razão, né? Só que eles não querem atacar não. É, o Drunk mandou um exército aqui, mas esse aqui não vai segurar não. Atala! Vai apanhar bonito pro Morgon. A senhora lendária aqui tem a facção dos demônios do caos agora. Aí o Ague do Grom ele cura, né? É uma bosta, velho. Acabou minha água. Tal, o Morgon não atacou a floresta. Pelo que parece. Esse Morgon é muito estranho, velho. Ele não atacou, tá lá ainda. Acesse as tropas... Aceito. Não quero te atacar não. É, mas a caçada é um jogo de paciência. Não dá pra se jogar... Suicidamente em cima do Grom. A migração eu não quero não, velho. Já tô com problema de ordem pouco demais. Ai, meu Deus. Vamos encontrar o mercenário próximo, velho. Se bem que... Eu tô com pouco prestígio, eu preciso aumentar minha autoridade imperial. Vamos enviar força militar, velho. Nossa, vitória pica. Mas que exército patético, velho. Ok. Ai, esse piloto do Bokarra morreu, hein. Rolou. Uma salva de palmas para o Durto. Matou o Morgor, velho. Matou o Morgor. Eu nunca duvidei. Nunca duvidei da tala. Ríspido. Uma presença austera que exija obediência. Passou várias turmas para o lado com baixo controle. Confiro mais dois. Produção contínua. Peças intercambiáveis e turmas de cabalho constantes garantem que as metas de produção sejam cumpridas ou até excedidas. Renda de corrente das indústrias mais 5% e custo de construção menos 10% para todas as construções. Tá lá. Literalmente tá lá. Então, né. Quanto ao Orion, o Orion desapareceu de novo. Acho que o Belegar conseguiu bater nele. Isso é bom pra gente. A gente vai vir até aqui. E eu vou forçar o Durto a entrar em guerra com o Orion agora. Seus forebeiros reivindicam de sangue de sangue no seu eterno. Aproveitar que ele tá fraco. Vassalizar o Orion. Cara, talvez seria bom também, galera. Não vou mentir não. Talvez seria bom. Util. Equipmento de segurança. Passar a cidade pro Durto é certeza que eu vou fazer. A gente tá bem zoado ali a situação da cidade já. Tudo bem. Tudo bem. Se não daria até pra tentar aí. Ahn... Poderia ir direto com um assessor Cal também, né. Tirar esse da mão deles. No caminho. Aparentemente não tem ninguém aqui mesmo, então... Pronto, cara. Não é possível. Seja o Sigmata. Diga o Sigmata. Diga o Sigmata. Não é possível. Diga o Sigmata. Diga o Sigmata. Diga o Sigmata. Diga o Sigmata. Diga o Sigmata aí que tá me ferrando bonito. Sem condições. Tecnologia. O que temos aqui agora? Conselho dos Eleitores. Limiar de fidelidade a partir do qual as facções iniciam guerras civis e secessões menos um. É sempre bom conversar, especialmente quando não conversar pode levar a uma guerra civil cataclísmica. De fato. Esse aqui também vai ajudar bastante. Pegar esse daí, vai. Pra evitar guerras civis. E... Passamos o turno. Próximo turno. Clarera do Rei. A gente é pra cima dela. Se o Durto não for nesse turno. Porque normalmente só declara guerra quando passa um turno. Ação! Você tá onde eu tô. Você vai declarar guerra em mim. Tô longe pra caralho de você, amigo. Eu também não sei de onde que é essa facção não. Eu acho que é do mod do Warhol da Bretonha. Ou do próprio Mixus também, né? Mas o grande livro de Grudges... ... ... ... ... ... ... ... ... Droga... O Grão pegou a cidade ali agora né, mano aqui é uma Sorcal Tá, por alguma coisa eles esqueçam de passar direto ali Vamos lá, clareira do rei, obviamente que se eu não puder evitar lutar Isso aqui eu não luto, é porque é muito teado brigar com a Floresta Eu já vou ter que brigar muito com eles no final do jogo Tchau, vou explorar o que eu passo pra pegar esse dinheiro aqui Depois eu passo pra eles de novo a cidade aí, pra não pegar o Carvalho dos Tempos Ou eu passo pro Durto, e aí eu vassalizo as duas facções ou eu fico só com o Durto? O que vocês acham? Porque se eu não for passar pro Durto, eu manter esse daí e depois eu passo pro Orion Durto não é elfo de fato, mas ele já é meu vassalo Calma aí que dois falaram pra vassalizar... Tá, então eu vou passar pro Durto Ok, então mantemos só com o Durto É... vamos colocar aqui a bambufartilharia e... Um montante de semigrifos Semigrifos é bom porque o meu herói ele buffa semigrifos Então talvez seja bom melhorar ali Vou colocar esse aqui, vai Aço verdadeiro, um bom aço forjado pelo Império é tudo que um soldado estadual mais quer ao enfrentar os múltiplos inimigos em combate Força da arma mais 6% ao voltar... Ao voltar não Força da arma mais 6% para unidades de montantes e cavadores semigrifos Aí aqui a gente pode colocar agora... Mais defesa do corpo a corpo Escudo de lâminas Uma lâmina que entou uma canção de defesa impede que seu portador seja ferido E Malakai coloca calibração balística Esse engenheiro tem o olho para a mira, cadência de tiro e os lugares vulneráveis do inimigo As máquinas de guerra irão se beneficiar de sua presença Uma habilidade que vai aumentar aí a precisão em 60 dos aliados em volta E a recarga vai ser reduzida em mais 20 dos projéteis aí Ok Então passamos ali já uma surcal? Não, então só se aproxima aqui Com quem não quer nada Com esses 10 mil dinheiros agora a gente pode fazer bastante coisa É... O Inciland a gente vai colocar aqui para o level 4 essa daqui, a fundição As necessidades bélicas do império não são supridas por uma só forja Portanto constroem-se grandes fundições para atender a demanda E aí a gente pode fazer aqui também Poderia liberar os magos Poderia Ou eu faço aqui também cavalaria para não precisar ir até o outro lado para recrutar Então vou fazer aqui o estábulo E aí eu faço também aqui o conclave de magos Os magos são andarilhos solitários por natureza Mas quando os dois se encontram é formado um conclave E pode colocar muralha em Weissenburgo Marco? Ah, tem o Marco também né Marco é level 3 Ahn... Teria que cancelar a fundição para fazer ele Ou esse daqui Pode ser véi Fundição de Canhões de Nun Os distritos de Fundição de Nun São encarregados de fuligem asfixiante Pois as forjas ardem noite e dia produzindo a artilharia imperial Vai aumentar o nível de recruta em mais 2 para a artilharia E reduzir a manutenção em 5% Ainda sobra dinheiro aqui? Não Então... Tem que esperar Tá... Pode melhorar essa fábrica aqui E acabou esse meu dinheirinho Meu dinheirinho Passemos Próximo turno do Carvalho dos Tempos Eu acho que não vai impedir a invasão de destruir a facção do Orion Sinceramente, mas... Não... 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 Pior que eu não vou ter nenhum vassalo bom para pegar uma Sistelass Que tadê você poderia ter com 10 slots? e se eu passar por Durt, ele vai usar só dois. Aí complica. Vou postar no YouTube sim, depois que acabar a campanha do Nakai, provavelmente. Mas... Visita guiada. Tô precisando de autoridade imperial mesmo. Poucas maneiras de alcançar uma posição política são mais eficientes do que obter o apoio da população. Uma forma de fazer isso é viajar pelos estados acompanhados de uma cavalaria, indo de capital em capital falando ao povo sobre os assuntos que possam lhes interessar. Obviamente, a realização de tamanho para empreendimento exigiria pedir muitos favores e mexer muitos pauzinhos. Vamos providenciar uma campanha aí, velho. Passar com o santinho da Elspeth na cidade. É porque a eleição é foda. Então, eu não tenho vassalos na Bretonha, velho. Vamos pegar aqui o Carvalho dos Tempos. Escolha eu ocupar. Tchau, Ariel. E passa para o... Durt. Pode colocar aqui de novo. Agora a gente vai ganhar mais 100 de armadura. E ao invés de 6% de dano da arma, vai para 9%. Malakai. Coloca recarga mal. Cada projeto é elaborado minuciosamente para causar morte com o toque pessoal. Sucesso de projeto é mais 4%. O sacerdote que subiu de leve. Vamos colocar... Tangle Foot. O que é Tangle Foot? Não, por exemplo... Deixa eu ver o que é Tangle Foot. Tangle Foot. Tradução. Eu faço ideia que é Tangle. Tangle é tipo emaranhado, mas enfim. É pé emaranhado. Vamos ver assim. É dito que quando o Taal anda na terra, coisas vivas irão nascer atrás dele conforme ele passa. Uma porção do seu poder pode ser invocada por seus seguidores para crescer florestas e ajudar a retornar as terras ao seu estado natural. Então vai ser uma habilidade que vai prender os inimigos no lugar e aumentar o vigor por segundo como, sei lá, se ele estivesse tentando se soltar, né? A nação chama. Nós os temos agora! 11 mil de pilhagem aqui, hein? Clique em e bota! Clique em e bota! Clique em e bota! Clique em e bota! É hora de lutar! Isso é o nosso agora! Onde está o próximo? É um desperdício que, tipo, tem 10 slots quando... É uma facção boa para usar ali. Mas está em falta. Especialista em sobrevivência. Saber quais folhas, raízes, frutas e cogumelos podem ser encobridas e quais levam ao túmulo é uma vantagem importante na campanha. Alcanço de movimento em campanha é mais 5%, linha de visão de campanha é mais 5% e reposição de baixas é mais 5%. Coloca aqui para bufar também os caçadores agora, aqui. Pistol Corpse. Esse senhor espera que seus homens aprendam a arte dos Pistol Corpse e se tornem atiradores especializados. Forças de projeto mais 4% para os besteiros. Merícia livre, caçadores, arqueiros, espingardeiros, pistoleiros e batedores montados. Você pode colocar o ataque corpo a corpo. Tracker de distinção. Scout líder. Ah, é o tal que você falou que tinha a destruição das cidades, né? Cadê? Onde você viu que ele tem a destruição das cidades aqui? Invocar esquilos? Que? O cara pode invocar esquilos. Com esse humilde dinheiro que a gente pegou, vamos aproveitar para desenvolver os lugares aqui, né? Então, colocar uma muralha maior aqui. Esse daqui do recurso. O Raios de Gado. As fazendas de gado maiores possuem terras amplas e instalações mais bem estruturadas para os animais que abrigam. Aqui dá para a gente colocar Guarnição. Dá para jogar esquipo level 3. Ah, Rochland. Na verdade... Aqui ainda falta três turnos para pegar o level que eu preciso. Melhor a Guarnição de Winseland. Muralha alta. As cidades geralmente são cercadas por uma alta muralha de pedra, que defende encontrar ameaças dentro e fora das fronteiras da nação. E esse aqui também é muralha, porque vamos precisar. Ou, na real, faz o estábulo que eu ia fazer antes, né? Estábulo. Aí depois, se sobrar, a gente faz o outro. Aqui pode melhorar a fábrica. Recursos de madeira, porque é sim. E é isto. Do lado da última escrita que você pegou, mesmo ícone. Cadê? Esse daqui? Esse aqui tem mesmo ícone? É não, pô. O que você poderia ter que me oferecer? É, não tenho um exército para te ajudar agora aí, não, Katarim. Toda uma treta élfica ali, velho. E aí, velho. E aí? Amém. Ai, ai, eu preciso de um novo nariz que infelizmente não tá dando pra viver com esse São Paulo não, velho. Tá foda. Eleitores entram em guerra, mas toda hora, velho, os caras tão demais, viu? Tô com oito e com os dois de relação. Eu vou acabar com a guerra pra ganhar mais uma Autoridade Imperial, velho. Parou a brincadeira aí. Espada de Ken Conquistada. Elspeth. É brigar com esses rapazinhos aqui. No momento acho que seria perigoso, porque o Durth ainda tá se fortificando aí, a cidade dele tá bem fraca. Acho que a gente pode esperar mais pra brigar coisa. Na verdade a gente não pode esperar mais porque também tem um fator aí que tá pra chegar a invasão dos Elfos, velho. Mas eu gosto dessa profetisa naif, velho. Acho ela bem estilosa. Talvez eu vassalize você também, velho. A pele do rebanho tá aqui pra baixo na cidade, velho. Tá aqui marcada, velho. Provavelmente a cidade fica aqui onde ele começa. Tá bem longe. Mas eu vou pra lá com o exército do Zoom depois. Eu só preciso... Ajudar com o mucilão pra Bretonha ficar livre. O Moragor não vai sair de lá tão cedo. Aumenta a reposição aqui. E aqui pode colocar a defesa corpo a corpo. Por enquanto fica sem cavalo porque vai ser mais útil. Eu acho que eu já vou pra cima desse daqui, velho. Ele já tá um pouco machucado ainda. Talvez eu acho que esperar um turno não vai... Não vai matar ninguém. Ele tá de aliança com o Dave, né? É, então temos um problema aí. Se eu atacar ele, ele vai me atacar depois. Tá no mesmo alcance. Mas pode ser que esses caras aí não façam nada comigo, né? Sei lá. Túmulo de Grudznik. Reza a lenda que o rastro de destruição do Argan de Grudznik chegou até a antiga Nehekara. Agora os spoilers jazem ao lado dos restos mortais do mítico chefe de guerra orc, em um montículo sagrado. Então nesse caso, eu acho que a gente poderia vir pra cá. Deixa o Durst fortificar aí, velho. Eu vou acabar chegando a pé do rebanho de qualquer jeito. Hum... isso aqui reduz a manutenção dos... a larbadeira, né? Besteira e piqueira, a larbadeira não. Aí complica. Agora pode fazer a muralha aqui então. Aí essa cidade vai estar praticamente protegida já. Não é uma maravilha de guarnição, mas... Ajuda. E... passemos. Os demônios do caos estão entediados, estão vindo reto pra cá, hein. Acho que eu nunca vi essa facção ficar forte no Immortal Empires. Esse tem um começo tão desgraçado de campanha, velho. Vou fazer o porteiro aqui. E aí... 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 Gizorélgicos que é aliança de defesa, eu não vejo porque não, vamo lá. Tá, mais um turno acampado, dá pra gente meter a quinta marcha aqui com tudo. Ainda bem que eu tenho acesso a estropos com o Belegar, se não ele tá puto comigo. Tá, o Grom ele pegou e bordelou, né. E o Luen aparentemente tá aqui só rodeando pra caçar ele. Tô aqui pra te ajudar, Luen. Segura as pontas. Quais ordens? Podem colocar uma guarnição ali no Waldenhof, vai. Mas se for um teiro ali com um monte de montanha, vai ser necessário. Um verdadeiro servidor do Sigma. Um monte de montanhas ao mesmo tempo de ataque, isso que é minha merda. Eu espero que funcione, né. Porque eu testei em office a invasão e funcionou de boa. Acabou com os mesmos motos que eu tô usando. Toda vez que eu vou gravar a campanha, a invasão decide não aparecer. Muito bem. Eu vou ouvir a sua petição. Petição? O Thorgnin tá arregaçando também, hein. Surpreendentemente, normalmente ele fica coado na capital dele só. O Thorgnin tá arregaçando também. Sempre bom conversar, especialmente quando não conversar pode levar a uma guerra civil cataclísmica. Lineagem de fidelidade a partir da qual as facções iniciam guerras civis e secessões menos um. Deveria ser mais um, acho, né. Se você tiver menos um é que vai acontecer mais rápido. Enfim. Lago Glacial. Krell. Ó o grande Krell. O campeão mortuívo de Nagashi devastou várias cidades e aldeias antes de tombar no Lago Glacial. Onde reza a lenda, ele jaz dentro de uma tumba, feita com magia a fim de impedi-lo de retornar. Justo. É que vai dar atrição ao vampiro, né. Então, já que eu vou andar praticamente a mesma coisa acampado. Vamos até a bordinha ali em cima deles. Onde é Krell? Você pode colocar defesa corpo a corpo de novo. Se bem que... Se eu tirar o acampar não aumenta o movimento. Aqui.. Vamos atacar a Mocilom. Tardeado capturado. Tudo ou nada. Só não estou muito afim de... Pegar a região porque o Gron tá ali com o full stack, né. Na verdade, dois full stack. As leis do... Outro, cara! Tentos! Tenha o tempo! Onde está o próximo? Acho que eu vou aumentar a produção de madeira, mas estou calculando aqui as opções ainda. Sete turnos para a B-Stave pegar crescimento. Aquele marco desse parece muito bom, né? Esse aqui depois eu vou demolir, tem que pegar level 5 aqui na cidade. Acho que pode melhorar essa pro level 3 aí. Deixar a Silvana desenvolvida aqui, está me dando mais dinheiro. Inclusive está com o negócio de aumentar a renda aqui. Está aumentando a renda de tarifa comercial, né? Mas pode deixar de crescimento, vai até aumentar pro level 5 também, não tem problema não. Tecnologia, vamos colocar... Capacidade de recrutamento global seria interessante também. Armadura, planilidade de fantaria também seria muito bom. Vamos precisar, ainda mais quando começar a vir a chuva de flecha de elfo. Daqui 10 turnos no mínimo, né? No máximo é daqui 15. No máximo é daqui 25, né? Eu botei todos, Arthur. Tampouco! Aí, antes de ver. Pouco, eu bolso! Amém, tenho alguém de now. Não tem que se routeu nem que não tenha, para não viver alsão. Ah,半 treasury. Daqui do ponto, agora lá. Um! Tampouco, banero ao tru... Enل, 오늘은... Suat, eu lanço amém. Os que me atravessam, não vivem para contar! Tem uma multa adquirida, esse aqui é bom, hein? A partida de Golto Kickferex Golto Kickferex Ávidas para encontrar novas oportunidades Em aventuras heróicas deixaram sua facção e seguiram viagem Talvez você volte a encontrar excêntricamente A dupla de mercenários, mas tomara que não seja Do lado oposto do mundo de guerra De fato Praga Skaven Seria bom pegar a Praga Skaven Também Mas eu não ia conseguir colonizar porque Tá com sangrento aqui, né? Na hora de colonizar eu consigo, só não posso Se devastar aqui não Tá Mas vamos pegar a Miraglina primeiro Porque vai ser mais fácil A gente se posicionar aqui História incontestável, só passar o carrinho Nem apareceu Nem apareceu pra liberar a Tileia Infelizmente Pode colocar esse aqui que dá Crescimento e renda, é muito bom As áreas de pastagem E aqui Pode colocar... Aqui Aqui O Hulk O Hulk Aparentemente está brigando com a Surtosa E esse é vantajoso pra gente A psiquiatra O Grom não quer sair ali da... A psiquiatra A psiquiatra Bela luz da senhora Scout, líder Grom é muito bom por isso! Estão juntos! Essa região tá precisando de ordem pública aqui, tá alto pra caramba né, colocar um negócio de infantaria acho que é aqui mesmo. Pode ter outro ponto de recrutamento, se bem que pode ser aí mesmo. Mas vai ser só no próximo turno, então por enquanto a gente pode gastar aí pra melhorar as cidades. Pode aumentar aqui a produção de madeira também, aumentar essa cidade aqui. O que era aquela informação que apareceu na Bretônia? Essa daqui? Ou eu já li essa daqui? É o túmulo de algum orc. Ok... Vai se complicar a situação. Será que eles levam a conseguir segurar essa bronca aí? Programação de domingo à tarde. Ixi, tá difícil essa programação aí velho. Comendo zang e vendo café né. O que você poderia ter que me oferecer? Fala aí Luen. Nossa, não basta pedir pra guerrear com uma, agora é pedir pra guerrear com duas. É porque isso aqui é vassala né. Já vem no pacote. É, me engano vou pra cima do Belacor agora, me desculpa. Tô com uns problemas aqui na sua própria terra velho. Tô com uns problemas aqui. Ah, provavelmente tem, mas faz muito tempo que o Miragliano tá em velho. E é do lado de Praga e Skaven né. Acho que é uma das primeiras que eles fizeram. Tá todo mundo ganhando a força da arma aí. Cinco mil aí, nossa, é louco. Tem coisa pra caralho aqui, vai todo meu dinheiro pra isso. Mas, se vai atacar para o Skaven, acho que vale a pena. Tchau. Pode colocar pra aumentar a força do projétil de novo. E o Iktigarra... Vamos voltar com um exército muito bom. Eu consegui atacar ele duas vezes de boa. Mas esse aqui não é o Iktigarra, o Iktigarra tava aqui pra baixo. É. Tava dentro da cidade. Se ele tá dentro da cidade, talvez compense mais pra mim brigar na cidade. Porque eu já mato os dois exércitos. Mas é que eu vou pegar menos gente também né. Mas ainda assim vai ter uma bomba nuclear né velho. Então, vamo lá. Tomar uma nuke na cara, só pra não perder o costume né gente. Vai doer. Eu vou jogar o Theodore no meio do exército deles e deixar eles explodir o próprio exército. Vamos ver se dá certo. Só que o meu jogo tem 100 mods né. O bagulho é louco velho. O guarda só também tá vindo daqui pela vista. Ahn... A guarda só também tá vindo daqui pela vista. Preciso para a guerra! Preciso para a guerra! Muitarela! Batenho! Vai Ridinco! Muito bem, Gaiandan! O quinteiro é gratitude. Eu prefiro ter mais cores às cinco vezes a única孩. De que51. E faz Έlco. Aqui eu vou aumentar o espaçamento de vocês, a gente pegar os folhadores dos caras lá atrás. E tá, então canhão de sal, a gente pode ficar aqui virado pra cá, sem problema. Tanque a Vapor, vem pra cá, você vem pra cá, Theodery se joga lá, dirigível, vem pra cá, esqueci de mexer de você da outra vez, você pode ter que estar na nossa vitória. Vem pra cá Larbadeiro, vem pra cá outro Larbadeiro, vem pra cá um Montante, o outro Montante, e o outro Montante corre, o Tenlo pra lá, junto com os Filhos de Sigmar. Aqui eu acho que o Pelotão de Fuzilamento vai ter que ficar... Virado pra cá já, velho. Por Heldenhammer! Senão vai dar bosta. Minha cavalaria tem que ficar aqui atrás só esperando porque, né, vai vir ali as tropas ali, a gente já cerca. Ufa! Nos soldier made! Minha cavalF 와. Não, eu apertная ponto errada. Vem pé! Di acontecendo polêmico! Tentar pegar esses esfoladores aqui E aí, a nuke veio? Veio O que você dominou, velho? Nem sei o que ele jogou a nuke Um dos meus morteiros Nós somos SIGMAS Quick marcha Take the ground Prontos para a guerra Nós servimos o Emperor Boa merda Os clãs se unem Por isso essa galera vai ficar aqui incomodando esses esfoladores É o que dá pra eu fazer Talvez um de vocês pode virar e ajudar a pegar esses esfoladores aqui Talvez um de vocês pode virar e ajudar a pegar esses esfoladores aqui Prontos para nos engajar Vamos virar pra cá agora Se bem que não sei que dá mais dano aqui Por hora Os inimigos Já vamos jogar essa belezinha aqui Cavalaria de ir pra cá Próximo de tudo e todos Se joga em cima deles aí Se joga em cima deles aí Você está prontos? Vai! Isso é uma ordem Cavalaria de ir pra cá Agora Para o Warhammer Sim General Ele vai pegar ali Não tem jeito 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 Para a guerra Para a guerra Para o Carra Para o Carra Para o Carra Cavalaria pronta Prenda minha excedência Para o Heldenhammer Se matar os esfoladores aqui, show de bola. Morteiro, eu preciso de uma ajuda desse lado aqui agora. Tá foda aqui. As armas do Nuln! Alvadir! Isso é o nosso reconhecimento. Vamos jogar uma bomba pra cá. Chega, chega, chega. Não tem como, velho. Não tem alvo grande que resista a tantos tiros. Você tá maluco? Desenvolvido! Viva Marina Anderson! Desenvolvido! Desenvolvido! Eu vou preparar eles! Desenvolvido! 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 Em Peter! Vá! Desenvolvido, senhor! Estou muito fudido de late game, velho. Não tem um lugar bom pra jogar esse sol púrpura. Vai lento naqueles corredores, sei lá. Mais foladores aqui ainda. Para minha alegria. Parece que o Carlos falou que eu mato aparece outro. Mais guerra para a batalha! Tá, essa aqui foi. Esse assassino deles foi. Agora que eu vi que ficou só com a carta do dirigivo aqui. Vem cá. Entendido! Senhor! Sim, meu Senhor! Meu Alryx Roth! Vou tentar ajudar aqueles moedores ali Ah, fica um canhão Nós somos irmãos de SIGMAR Tomando posições Vá! Pelas barbas do profeta SIGMAR com o comandante Por Garl Maraz Pronto, senhor Descobre! Eu acho que a gente ia matar toda a rota atalhadora dessa bosta Não tem mais ainda Ah, sume daqui a atalhadora Acho que ganhou, mas a que custo né Porque eu vou ter que lutar de novo ainda Eu vou ter que lutar de novo Qualquer coisa Nós estamos prontos Não tem que lutar Por França Não tem que lutar de novo 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 SIGMAR! Presente! Muita Vamos ver o que estava a perseguir agora ai Atenção! 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 Para o Imperador! Olhem! Olhem! A CIDADE NO BRASIL